Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo aí o conteúdo do canal. Falando em curtir, aproveita e curte, se inscreve, comenta, lembrando que as indicações de vocês são sempre top, são sempre muito bem-vindas. Só não vou reagir caso tenha problemas com direitos autorais ou se caso o vídeo já tivesse sido excluído. Pode demorar um pouquinho, mas com certeza tem indicação, ela vai aparecer aqui, tá bom? Gente, hoje dando continuidade ao drop do Shumatsu no Valkyrie do Taqueiro, o drop Ragnarok na realidade. Nós vamos hoje reagir aos olhos do Senhor do Adão. Tô na expectativa porque o do Jack foi maravilhoso, foi muito filme. Eu acho que o Taqueiro se superou naquele, na verdade no rap lá do Jack. Mas eu gostei bastante, espero que vocês estejam gostando também. Lembrando que tá rolando lives lá na roxinha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, assim como o link do vídeo original. Belezinha? Então vamos lá para o nosso react de hoje. Vamos ver até porque eu tô muito ansiosa, gente. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. No jardim do Éden eu vivia uma vida tranquila, abundância e plena, vai só até aquele dia. Ela é acusada de comer um fruto proibir. Todos os presentes sabem que a serpente é o inimigo. Mas quem disse que os deuses dão a mínima pra isso? A fizeram chorar, agora vão se ver comigo. Reflexo divino, seu golpe, copio assim em vocês. São tipo as maçãs, com lixo pra sua lei. Não lhe levam a venhar comigo. Faremos bonito o nosso paraíso. Sempre vou me manter de pé Mesmo que já não exista fé A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor Sempre vou me manter de pé Mesmo que já não exista fé A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor A cada mil anos Os deuses decidem se vivemos ou morremos Caramba! E pra nós humanos Hoje decretaram que será o nosso inteiro Venha ser o seu nome a ser Todo golpe eu contratar Vou mostrar pra Deus esse merda Trigos humanos não são fracos Mesmo cego ou atingido A luta afirmou cedo Não preciso de matem Pra defender os meus filhos Bem perto da morte Ou sou um bebê Meu filho não chore Vou te proteger Humanos me escutem nunca Demão eles sem a humanidade vencer Eram os deuses Essa luta aí foi Quanto? Mesmo que já não exista fé A injustiça vou me opor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor Sempre vou me manter de pé Mesmo que já não exista fé A injustiça vou me apor Sempre vendo tudo através dos olhos do Senhor Eita diássimo Meu povo de mamãe foi forte Top! Gente, eu até fiquei pensando Porque na realidade Como eu tô acostumada A ouvir os raps Desses canais e tal Mas eu acho que isso não é rap não Bem rock mesmo Assim Bem loucão Mas eu gostei muito Eu assim Eu particularmente gosto mais Desse estilo de música Não sei o caso de vocês Mas eu particularmente gosto mais Gostei Ficou muito show A música mesmo Gosto desse tipo de ritmo Do rock Do pop Inclusive também gosto Bastante Mas o rock Eu gosto desse som Sabe? Pesado Nunca fui muito fã Assim Mas gosto Gosto muito De escutar Certas bandas de rock E eu acho que ficou assim Um estilo rock mesmo Da música E eu falei no começo do vídeo Que era rap Mas aí eu fiquei pensando Eu acho que isso não é rap não Até porque eu já falei pra vocês Que eu sou Uma lástima Quando se trata De Aspectos técnicos de música Não sou boa com isso não Mas eu gostei muito Na verdade gente Eu tô muito ansiosa Pelos próximos vídeos Porque eu gostei muito Do anime Como eu falei pra vocês Nos outros vídeos Eu nunca Nunca li o mangá Mas eu Particularmente gostei Bastante do anime Então realmente Ficou top Eu gostei muito Das músicas Só que eu vou ser Sincero com vocês Até o momento O que eu mais gostei Foi do Jack Das músicas que vem saindo Agora desse drop Do Taquio Do drop Ragnarok A música que eu mais gostei Até agora Não sei os próximos vídeos Mas foi a do Jack Que eu gostei Não que essa não tenha Ficado top Gostei Mas a do Jack Superou gente Ele superou naquela música Sério E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de curtir De comentar E de se inscrever Beleza? Beijo enorme pra vocês E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo